Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal No Alvo. Quero dizer pra você que estou muito feliz. Que Deus tenha abençoado muitas vidas e você faz parte aí disso. Então participe sempre com a gente na oração da madrugada, novo horário, uma hora da manhã, tá bom? Deus vai falar com você, Deus vai abençoar sua vida, porque simplesmente Ele te ama, Ele é Deus, Ele ama você e Ele quer abençoar você, quer abençoar sua vida, independente de quem você é, de onde você está, Ele alcança você através da oração da madrugada, tá bom? Forte abraço a você, Deus te abençoe. Lembrando a você também que quem quer fazer o curso de... o curso não é um curso, né? O estudo de novos convertidos, que são pra novos convertidos, ok? Várias pessoas aí aceitaram Jesus na oração da madrugada e estão aceitando ainda por causa do vídeo que nós postamos, né? E eu quero falar pra você que nós vamos estar fazendo então esse curso pra você, não tem custo algum, se inscreva no canal, é gratuito, participe, aprenda mais sobre o Senhor, aprenda mais sobre Jesus. Nós estaremos fazendo esse curso e postando algumas matérias no nosso blog. Então já vai lá pro blog, curte a nossa página pra você receber as novidades, tá bom? Ou você se inscreve na página ou curte nossa página ou se inscreve no canal que tá aí e você recebe os vídeos aí com as novidades sobre os estudos. O que a gente vai postar? O vídeo falando, estudando a Bíblia, enfim, estudando, mostrando pra você tudo sobre novos convertidos, o que você precisa saber sobre Jesus, como se relacionar com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus e tudo isso que você precisa e quer saber, né? E aí no blog a gente vai postar além do vídeo, nós vamos postar os links, os versículos, tudo direitinho do estudo que nós estaremos passando pra você, tá bom? Tudo isso não tem custo, gente, é a palavra do Senhor, não vou cobrar pra fazer isso por você, tá bom? Não tem o porquê isso, então fica tranquilo, Deus abençoe você, participa e aproveita e compartilha esse vídeo aí pra ajudar o canal também a alcançar mais vidas, mais pessoas que querem participar do curso e querem participar da oração da madrugada. Deus abençoe e até mais. Se você gostou desse vídeo, faz um favor pra mim, ajuda o canal a divulgar esse vídeo clicando no gostei, você clica aqui, ó, nesse gostei, joinha, ok? E você divulga nas redes sociais, aí já vai estar ajudando. Então é só você colocar aqui, ó, por exemplo, Facebook, né? E aí você vai e coloca em publicar, pronto, já ajudou bastante o canal. Forte abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo.